Jogo do Ratinho, mais um jogo de lote. Presta atenção porque eu já tenho experiência nesse mercado, tá? Eu joguei tudo quanto era jogo de lote, até que me apaixonei também pelo jogo do ratinho, o Fortuny Mouse. Só que entrei como qualquer outro jogo de lote, em sala de sinais, VIPs gratuitos, grupos Telegram, em plataformas, entrei duas recentemente, falaram que tava com bug, tudo nesse mercado eu testava. Dentro de um desses grupos do Telegram eu conheci um grande player e fiquei ali colada nele porque ele postava resultados com o Fortuny Mouse diariamente. Sempre resultado positivo, assim. Eu vi o montante total dos grandes players, gente, era de 7 a 10 mil reais, 30 mil reais que Fortuny Mouse. Eu falava, gente, o que esse pessoal tá fazendo? Porque eu não consigo. Um dia eu ganhava bem e o resto da semana perdia. É jogo de lote, é mais um jogo de lote. Então a gente tem que ter sabedoria pra jogar, tá? Porque ele tem inteligência própria pra gente ganhar e perder. A gente fica oscilando ali com a banca e bate o desespero porque plataformas mais antigas, essa que já tá cheia de jogadores, elas entram em fase de recuperação. Fazendo com que, consequentemente, a gente acabe perdendo mais do que ganhando. Aí a gente ganha bem um dia e depois fica o resto da semana perdendo. O que adianta? Vai ficar emocionado um dia e o resto da semana chorando. Não adianta, bate o desespero. E vira aquela bola de neve. Tem gente que perde um monte de coisa, não consegue ter autocontrole. Para, gente. É jogo de cassino. Cassino é feito pra gente perder, é natural. Só que existe, sim, uma parcela da população que consegue aproveitar e ter resultados positivos. Como é que eles fazem? Eles estão dentro dessa plataforma aqui que eu deixei na descrição do vídeo. Aqui abaixo também é fixado o primeiro comentário. Que tem uma inteligência artificial, ela tá limpinha, nova. Quem chega primeiro bebe, beba limpa. Ela consegue, de fato, ir lá no Fortuny Mouse, no Jogo do Ratinho, consegue ler, né? Dando pra gente uma pressão de assertividade, gente. 95% a 98% de assertividade. Funciona 24 horas por dia. Tem bônus de cadastro. 100% do valor depositado que a gente consegue recuperar. Os grandes players estão nela. Eles não estão nessa plataforma aí, nessas plataformas que já tem muitos jogadores. Que já estão, né? Antigas no mercado porque elas entram em fase de operação. E aí a gente acaba perdendo mais do que ganhando. Então, eles estão dentro dessa plataforma. Foi esse grande player que me passou ela, tá? Que eu conheci dentro desse grupo. Tô compartilhando com você aqui pra poder te ajudar e retribuir o universo. Porque tudo que eu perdi anteriormente, eu consegui recuperar com essa plataforma. Realmente mudou meu jogo. Agora, outra coisa, gente. Vamos jogar com inteligência emocional, tá? Além de ser mal de idade, ter gerenciamento de banca. Saber quanto que vai investir, quanto que vai investir. Vai começar a fazer escala aí no jogo. Tá com experiência, tá conseguindo investir mais. Vai investindo mais ao longo do dia, né? Conforme você vai retendo mais valores. Essa plataforma que paga. Já vi gente reclamando aí que acessou a plataforma, ganhou, teve lucro lá e o dinheiro não sai. Que a plataforma não libera. Essa que paga. E outra coisa, gente. Preste atenção aí. Inteligência emocional que é fundamental. Se você não consegue ter... Ainda assim com essa plataforma aqui, você vai conseguir ficar à frente de muitos jogadores. Mas vai se destacar mesmo. Se conseguir colocar meta diária com Fortuny Mouse. 100, 200, 300, 400, já acho que seja, tá? Coloca a sua meta ali. Atingir o vaso da plataforma. Não tenha ganância. O legal é ganhar bem todos os dias. Como eu disse, não adianta ficar emocionado porque ganhou bem com Fortuny Mouse um dia. Como eu fiz com essa plataforma aqui, mil reais em três dias. Aí depois o resto da semana, do mês, né? Fica perdendo. O que adianta? Ficar desesperado chorando o resto do mês. O legal é ganhar bem. Mesmo que seja pouquinho, de pouquinho, pouquinho, sabe? É o pouquinho, pouquinho que é galinha de papo. Fica assim, ó. Bota a banca aqui. Tenta ficar assim, ó. Com faturamento acima da banca todos os dias. Tenta ter isso. A gestão de emoções. Corre e aproveita. Clica, entra lá, escolhe o Fortuny Mouse. Faz seu cadastro, pega seu bônus. E volta depois aqui nos comentários pra me falar seus resultados com o Fortuny Mouse. Depois que você usufruiu e fez o passo a passo do que eu botei aqui pra você. Pra poder te ajudar, tá? Espero você aqui embaixo antes desse vídeo cair. Eu tenho certeza que vai ter gente tentando derrubar. Então seja rápido. E vem aqui me contar, por favor, antes do vídeo cair. Aproveita, porque depois que cair, não sei se você vai localizar essa plataforma aqui tão facilmente, tá? Corre, aproveita e volta aqui embaixo. Tô te esperando. Até breve. Tchau, tchau.